Um vídeo vazado na internet mostra um vereador de São Francisco do Sul no Norte supostamente usando drogas. O parlamentar se manifestou hoje sobre o assunto e alegou que foi vítima de criminosos. O vereador Rangel Alexandre Friolim, do Partido Progressista de São Francisco do Sul, aparece no vídeo fazendo uso de suposto entorpecente. O imã caiu, não caiu nada, caiu fora. Além da gravação, também vazaram conversas íntimas do vereador. Ele alega, no entanto, que foi vítima de criminosos em uma viagem à Fortaleza no dia 22 de julho. Naquele momento, o doparam com Boa Noite Cinderela e furtaram o celular do parlamentar. Os criminosos entraram na conta do Instagram, invadiram a conta bancária e desde então tentam extorquilo. Após o vazamento das imagens e conversas íntimas, o parlamentar divulgou um vídeo com as explicações. A princípio, parece ser obra de deepfake. Então, a gente precisa cuidar muito e principalmente vocês com o compartilhamento dessas informações. Procurada por nossa equipe, a Câmara de Vereadores de São Francisco do Sul informou que, por enquanto, não vai se manifestar sobre o caso.